A Austrália informou que vai manter o seu contingente no Afeganistão, apesar do massacre de pelo menos 16 civis nas mãos de um sargento estadunidense. Nossa missão no Afeganistão é clara e o nosso compromisso continua firme. É claro que um incidente como este é verdadeiramente preocupante, mas não vai nos desviar do nosso objetivo no Afeganistão e o nosso sentido claro de missão nesse país. A Austrália tem mais de 1.500 militares no Afeganistão, onde participam em operações de combate e treinamento das forças de segurança afegãs.